Olha só meus amigos, aqui um rápido bastidores aqui pro canal, bastidores tipo museu, estamos aqui na região de Boa Vista dos Cariocas, com essa estrada e essa paisagem maravilhosa aqui, no entanto já estamos aqui no Carrari, ele está com alguns problemas, mas eu estou segurando com a mão aqui, está dando certo meus amigos, estamos aqui na Rota dos Recebidos, que é mais de 20 quilômetros aqui pra região da Vereda dos Anacletos, mas estou aqui nessa região, estou indo aqui por dentro, porque eu poderia ter ido na pista, mas até chegar na pista eu já estou quase chegando na Vereda aqui por dentro, as estradas estão boas, e aí, trazendo pra você aqui esses momentos, está certo? Vamos puxar aqui no pescador, vamos lá, vou afilando aqui um pouco da nossa viagem, das estradas, exatamente, agora que passamos aqui nas regiões dos carnavais, as casinhas no pé da colina, no pé da serra, isso, é a vida simples do homem do campo, está certo? Valeu, valeu, valeu!